Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui fazendo mais um vídeo Gente, eu tô aqui Obrigada Gente, quem que me... Assim, gente Eu tava fazendo um vídeo Gente, quando eu terminei de fazer o meu vídeo Terminei assim Gente, vocês não sabem o que aconteceu Quando eu fui ver como que ia estar o vídeo Gente, tava sem som Eu amei muito Eu não tava baixo assim Gente, eu não sei o que tava acontecendo Eu acho que tem alguma coisa que... Que não, qual que eu vou lá Gente, eu tô aqui vendo todinha Gente, eu vou beber água Pra que eu contaminasse o litinho Gente, a mamãe tá aqui No meu lado, mas Ela tem vergonha que eu mostro ela Mas eu mostro ela, né É o único jeito Gente, esse vídeo Foi assim mesmo Eu entro no meu pedaço e me abandono Gente, eu tô querendo bater 100 milhões de inscritos Por favor, inscreve no meu canal Deixa muito, muito like E tchau Tchau, bye bye Leito, like, like Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Beijinho no coração Tchau